E a baraba de hoje é Vichinu, ou Vixinu, acho que é o deus da morte o amigo meu comentou, o Robson, Robson você comentou, falou que Vixinu é um deus da morte, eu acho, hindu, não sei, é isso aí, não pesquisei e nem vou pesquisar, mas ela é uma imperial IPA, uma cerveja mega IPA forte, ó, mega IPA forte, trocadilho, quando eu fizer minha cerveja vai ser esse o nome dela, mega IPA forte, ela é uma cerveja bem forte mesmo, mas super forte, a gente já tomou, ela é super alcoólica também, tá gente, ela é 9,5, 9,5, deixa eu ver se informou mais alguma coisa aqui, isso aqui não é pra quem tá começando, tá gente, mas quem quiser dar uma pausinha, isso aqui já é pra quem já toma muito tempo mesmo, quem já tá acostumado e quem curte uma puta de um amargor elevado, no ingrediente dela a gente tem água, maldicevada, rapadura de cana, açúcar de cana, lúpulo e fermento, tá, vamos ver se tá falando aqui alguma coisa sobre o IBU dela, não, não está falando sobre o IBU dela, não tá falando nada sobre o IBU dela, mas eu chuto, ó, ela foi, comprei no empório da cerveja, foi R$10,39, mas eu chuto algo aqui em torno, cara, de R$80,00 mais ou menos, que ela é super amarga e super seca, tá, a gente toma bastante dela num botequinho que tem aqui do lado, ela é uma ótima cerveja, mas, como eu disse, não é pra qualquer paladar, tem uma cor bem, lembra ambar, parece até que é vermelha, ambar, é isso aí, eu sou Zé Ruelo, então eu falo tudo errado mesmo, foda-se, aqui é curso pra alcoólatra, não pra, tô prézinho, ó, bebê, a espuma dela um pouquinho rala, não, até que é densa, bem densinha, cheiro bem frutado, doce e cítrico, é uma pegadinha, esse cheiro tem cheirinho de rapadura, dá pra você sentir um leve, um leve aromênia de rapadura, como a gente, como a gente sempre tem rapadura aqui em casa, aqui a mulher gosta de rapadura e a avó dela também ama rapadura, então a gente, o cheiro é inegável, ela falou nisso, ó, acho que tá com mais braço aqui, ó, ó lá, é isso aí mesmo, ó, tá com mais braço, ó, só que ele tá tampando os bracinhos, ó, aqui, ó, Vixnu, aquele doza índia lá que tem o mapa de braço, acho que é roxo até ele, tá vendo, o pandinha e o ursinho com o mapa de braço, eu bati o olho agora de onde vi, bora pro galho? Aura pro galho, saúde pra vocês, gente, cheirosinho, ela é bem seca, nossa, bem seca mesmo, e amarga, é aquela cerveja que é alcoólica, mas você pega ela junto com secor, não é só o álcool que bate ali, o álcool junta com o seco dela e meio que parece que é uma coisa só, só que sem atrapalhar no seco e nem atrapalhar no super alcoólico, né, porque normalmente quando é muito alcoólico, trava, fica ruim, é intragável, né, quando é seco demais também fica ruim, fica intragado, mas a união eles, os dois, do seco e o alcoólico, fica muito boa, muito boa mesmo, então você, tipo, um disfarça o outro ali e fica uma pegada da hora, ela é super saborosa, dá pra você sentir o gosto de rapadorinha, mas ela não é doce, tá, gente, por meio que pareça, ela não é doce, ela tem um amargor extremamente elevado, bem elevado mesmo, ela não é tão cítrica, o cheiro é, você achou ela cítrica? Eu não achei, eu achei ela frutadinha, mas não achei ela, isso, parece que ela é um pouco caramelizada, super seca, super forte e encorpada mesmo, mano, essa aqui é uma cerveja, é um prato de arroz com feijão, velho, essa porra que você tomou duas, mano, você já tá mais louco que a capa do Batman e com a barriga cheia, ela é uma cerveja muito pesada, então, queira ou não queira, não dá pra tomar em grande quantidade, pra você que tá começando, ela é uma cerveja fixa no, 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 é, vou chamar de repertório, né, na, da Colorado, tá, ela não é uma sazonal nem nada, ela sempre tem a Vixno, como imperial IPA pra vender, então se você ver ela pra comprar, você for iniciante, tiver ali no, 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 no início ou no intermediário, eu não aconselho ainda, tá, gente, a não ser que você tenha uma pegada a mais, ah, eu gosto de cerveja forte e amarga, aí beleza, você pode ir que você vai se casar bem, mas se você tiver no iniciante ou no intermediário, não é bom, bom é se você já for mais experiente mesmo e gostar bastante de cervejas forte, encorpada e amarga e seca também, tá, porque essa é a pegada dessa, dessa breja aqui, ela é uma imperial IPA mesmo, faz jus ao nome, ótima cerveja, ótimo custo-benefício e fácil de achar, bem fácil de achar, a gente acha bem fácil nos mercados aqui da quebrada. Ela é bem quente, né? Ela é bem quente, também, boa pro dia de frio, a gente já tomou, a gente já tocou aqui do lado e o bar vende dela, muito boa, só que o ruim é que, mano, três dessas você fica bêbado, cara, principalmente se você tiver com a barriga vazia, vixi, rapidão, mano, rapidão, 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 mas não deixa de ser uma cerveja maravilhosa, então eu aconselho o músico, então tome cuidado, cada vez que você tomar uma garrafa dessa aqui é equivalente a duas garrafas de cerveja normal, por conta da teor alcoólico extremamente elevado, tá, gente? Bora pra nota? Oito. Oito. Ela, pra mim, é uma nota nove, uma cerveja totalmente honesta, bem honesta mesmo, bem gostosa, bem saborosa. Faltou alguma coisinha? Faltou, mas eu não sei informar agora, assim, o que que foi, pra não deixar esse vídeo longo, ficar pensando em mil coisas, eu não gosto de parar e ficar pensando, assim, muito tempo, gosto de falar o que veio na cabeça, o que eu senti e qual que é o prazer que eu tô tendo agora a te tomar, só isso, é isso que eu vou descrever pra vocês a cerveja. Então, mais uma aprovada, graças a Deus, porque a de ontem foi uma bosta, essa aqui foi muito boa. Selo, Zeca Pachopinho, mais uma vez colorado, uma cerveja ótima e tomem cuidado, não é para qualquer pessoa esse tipo de cerveja, tá, gente? Imperial IPA, não esqueçam disso. Beijo na bunda, gente!